Olá, são 2 horas e 14 minutos, eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta quarta-feira foi aberta há pouco pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva. Agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Guilherme da Cunha. Devidamente registrados em ata. A deputada Beatriz Serqueira, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Ana Paula Siqueira, primeira secretária DOC, lê a correspondência constante de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei nº 4.001, 4.030 e 4.051 de 2022. Os requerimentos nº 12.009 a 12.027 de 2022. E comunicação da comissão de trabalho. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente lê a decisão da mesa desta Casa, proferida hoje, que altera o parágrafo 1º do artigo 4º e o parágrafo 1º do artigo 8º da decisão da mesa de 16 de outubro de 2019. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 12.025 a 12.027 de 2022. E da ciência da comunicação hoje apresentada. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de quarta-feira, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão a ata. Não havendo quem a mesmo se oponha, dou por aprovada com a palavra o deputado Virgílio Guimarães para, nas funções de primeiro-secretário, proceder à leitura da correspondência. Queremos agradecer a sua presença. Obrigado, presidente. Novo e deputado Dalmo, novo e deputado Guilherme. Senhoras e senhores deputados, Correspondência, ofício nº 915, de 2022, do Procurador-Geral de Justiça, encaminhando o projeto de lei nº 4.054, de 2022, que fixa o percentual relativo ao ano de 2022, para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. Essa é a correspondência, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. A presidência passa agora a receber proposições e conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Passamos a palavra ao ilustre deputado Virgílio Guimarães, que aqui se encontra. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados e deputadas. O mundo inteiro, que já antevia com otimismo a possibilidade da eleição do presidente Lula no Brasil, constata agora no Egito, com sua presença do nosso companheiro, do nosso presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que, de fato, a situação do Brasil e do mundo já estão diferentes, exigentes da posse. Diferentes pelo otimismo que desperta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O otimismo de ter o Brasil um país que dialoga, um país que propõe, um país que se ajusta de uma maneira autônoma, porém companheira, porém solidária, com os problemas do mundo. E esse contraste de um governo que entra e um governo que sai é visível também no próprio Brasil. Um governo que sai com má vontade de de ver o seu sonho, que é o nosso pesadelo de continuidade, desabar por força da vontade popular. E isso é constatado, que a força toda é da vontade popular, e está aos olhos de todos, de observadores, técnicos, e até das próprias forças armadas, que puderam constatar a lisura do processo eleitoral eletrônico do Brasil. Portanto, o que assistimos aí, nas ruas, é um espetáculo que discordo, mas não tenho dúvida que é também a seu modo democrático. Mesmo no seu conteúdo, a sua aspiração seja profundamente antidemocrática. Mas o que importa é que esse grupo que se avora de representar a vontade brasileira, que não é, não seria apenas um percentual que teve o presidente Lula pela escolha, sua escolha como presidente, mas um percentual, como dizem as pesquisas, infinitamente maior se o país tivesse que optar entre uma ditadura militar ou uma ditadura de qualquer tipo e a democracia. As pesquisas dão quase algo em torno de mais de 70, quase 80% do brasileiro. Portanto, a vontade expressa na urna pelo nome do presidente Lula não é a totalidade daqueles que expressam a vontade de ver o país marchar e insistir no rumo da democracia. Com mais razão ainda, é o pensamento do resto do mundo, que veio com otimismo a presença do Brasil, não se escondendo, não evitando o encontro com outros países, outras lideranças mundiais, mas alguém que é procurado, que é encontrado, que dialoga, que firma compromissos, que traz ideias novas para o meio ambiente mundial. E, ao lado da ideia da sustentabilidade ambiental, traz também o sopro no sentido da sustentabilidade humana, do desenvolvimento social, do combate à fome e a busca pela paz. Não tenho dúvida nenhuma que esse encontro do Egito, ele significa um marco também na busca pela paz. Na presença cada vez mais forte dos países emergentes, dos BRICS, que, sem dúvida nenhuma, vão crescer com a participação da Argentina, quem sabe no futuro do México, da Arábia Saudita e outros países que irão constituir um polo de um mundo naturalmente e, finalmente, multifacetado. Falo isso num discurso aqui da tribuna dessa Assembleia, porque esses ares também vão alcançar as nossas alterosas, as montanhas de Minas. Não tenho dúvida que esse novo momento de otimismo, de diálogo, de busca de paz, vai ser também a marca da relação do presidente Lula com os Estados, a marca da relação do Executivo com os Legislativos Nacionais e com os Legislativos Estaduais. Não tenho dúvida nenhuma, senhor presidente, que essa Assembleia Legislativa terá um papel preeminente no conserto nacional com os outros Estados, no diálogo também com o governo federal, com seus ministros, com seus representantes. Portanto, o governo do Estado, que teve um embate às vezes acalorado, às vezes até de uma maneira que pareceu ultrapassar os limites do calor natural de uma disputa eleitoral, mas também pode ter certeza que a paz vai prevalecer também no Brasil. A busca da sustentabilidade, das políticas econômicas e das políticas sociais também. Não políticas emanadas, evidentemente, só de vésperas de eleição, ou, o que é pior, das sequelas de uma pandemia. Não. Teremos, precisamos ter, políticas sociais permanentes, que só serão superadas se superadas também a realidade da miséria absoluta, da fome e do desemprego, que são as metas mais importantes que devemos perseguir todos, legislativos estaduais, todos, junto com os legislativos nacionais, as duas casas, os nossos municípios e o nosso presidente Lula, hoje, já eleito, hoje, já reconhecido mundiamente como líder dessa nação. portanto, presidente, falo aqui de um dia com muito júbilo, com muita alegria, com muita paciência, inclusive, para ver algumas pessoas cada vez em número menor clamando por algo que o país já virou, já deixou para trás. Vi até declarações militares dizendo que, reconhecendo a boa relação que houve com o presidente Lula durante o seu mandato. Isso é verdade. E não adianta dizer que houve algum excesso, quem sabe houve. Vi o militar lembrando que a Comissão da Verdade foi além daquilo que lhe era adequado, que é a busca da verdade histórica para registro, para exemplo e para formação das futuras gerações e alguém teve uma ideia, mas que não foi do governo, não foi da própria Comissão, de ir além da busca desse registro, dessa verdade histórica, buscar punição de pessoas, revogação de anistia, que fique claro que isso não emanou do governo Lula. Isso não foi uma posição oficial, da mesma forma que respeito as pessoas, quem sabe não as ideias desses que hoje clamam por intervenção das Forças Armadas, também respeito as pessoas, com muito mais razão, as pessoas, as suas intenções, a sua prática, as suas experiências para fazer tal pedido nesse momento, mas que não foi aprovado. A anistia ficou para todos e, sobretudo, para o governo que foi eleito agora, o novo governo, depois de intensa perseguição. Depois de mais de 500 dias ali de plantão popular, aí sim, mais de 500 dias. Tive a oportunidade quatro vezes de fazer parte desse plantão lá em Curitiba, dando apoio, firme apoio e esperança que a verdade iria prevalecer, que a inocência diante das acusações infundadas iria transparecer para toda a população brasileira como assim o houve, como assim foi feito. Portanto, urge agora buscar a organização dos governos, mesmo os governos reeleitos, como aqui em Minas Gerais, que tem um momento de reciclagem, de revisão, de correção de rumos, mesmo um governo reeleito. O que dizer de um governo eleito como oposição de uma batalha reenida eleitoral, mas de uma batalha vencida com lisura e, sobretudo, com amor, com o sentimento de paz, de harmonia de todo o país. Portanto, deixo aqui, acima de tudo, a minha saudação a essa Assembleia Legislativa dentro desse novo espírito de construção do novo, da paz, da sustentabilidade ambiental, do desenvolvimento econômico e, sobretudo, do desenvolvimento social para todo o povo brasileiro. Entendido. Muito obrigado, V. Exª. Passamos agora a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, com a palavra. Deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, o deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta, com a palavra. Na sua ausência... Presidente, pela ordem. Perfeitamente. Com a palavra, V. Exª. Sr. Presidente, posso estar queimando a largada aqui, mas me parece que já vai encerrar, talvez, não sei. Mas eu queria aqui deixar registrado dia 16 de novembro os parabéns para minha mãe, para a Anete Pereira da Cunha. A maioria não teve oportunidade de conhecê-la, mas acabaram por tabela convivendo um pouquinho com ela através de mim, porque certamente vem dela a firmeza na defesa dos princípios que eu trouxe para o Parlamento nesses quatro anos, como também a dedicação e a disciplina no trabalho, mesmo nas tarefas mais chatas, repetitivas, ou que a gente, no dia, está sem paciência, mas ter dedicação e disciplina para conhecer cada detalhe das leis, os projetos que a gente está votando aqui. Eu não sei se vocês gostaram da parte que tiveram a oportunidade de conviver dela através de mim, mas posso dizer que ela é muito mais do que isso, é uma pessoa adorável, amável, alegre, é contagiante estar perto dela e eu sou muito grato pela oportunidade que Deus me deu de poder ter nascido de Dona Anete Pereira da Cunha que faça o aniversário hoje, dia 16 de novembro. Não acho que ela vai estar assistindo, mas vou recortar o vídeo e vou mandar para ela depois. Parabéns, mamãe, te amo muito. Também, deputado Virgir, ficou a palavra à vossa excelência. Porque eu sou entre aqueles que tive o prazer, o prazer, a minha alegria, tive o prazer, a alegria de conhecer Dona Anete. E tem com surpresa depois de conhecer com aquela alegria com sua família, com seu marido, com seus parentes ali, de saber, primeiro, a alegria de conhecer, de conviver com aquela pessoa alegre, festiva, descontraída e que tem conhecimento das coisas. Às vezes, a pessoa é só descontraída, ela não, descontraída e que tem uma visão de mundo, visão dos acontecimentos todos. A segunda alegria que tive foi saber que era a mãe do nosso colega Guilherme da Cunha. Foi depois de um convívio tão feliz, com uma família tão integrada. Tive essa segunda alegria e a terceira, a mais inesperada de todas, saber que somos parentes. Ela me comunicou, eu não sei em que grau, mas parente é parente. A Dona Anete falava quando eu apareci na televisão, Guilherme devia ser um projeto de gente ainda, a mãe dela dizer que era nosso primo, porque é sobrinho também da tia Petrina. então, em nome aqui dessa relação antiga com a tia Petrina, que deve ser tia bisavó, tataravó sua, talvez, façam as contas, mas, se Dona Anete falou que somos parentes, e alegria, e aquele laço de amizade que surgiu ali, foi a terceira grande alegria que deu num dia só, do convívio com ela, de saber que é sua mãe, e por fim, saber que temos um grau de parentesco que me deixou mais feliz ainda. Parabéns para ela, parabéns para você, Guilherme. Muito bem, também eu gostaria de parabenizar nosso querido deputado Guilherme, sua progenitora, todos os seus familiares, por essa importante passagem de aniversário. Parabéns, que Deus abençoe muito. Não haviam os outros oradores escritos à presidência para a segunda fase da ordem reunião, com a ordem do dia, compreendendo atos da presidência, comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente para a próxima reunião. Temos a comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 103 do Regimento Interno, dos Requerimentos 12 e 30, 12 e 33, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. A Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência comunica apreciação conclusiva da matéria na reunião extraordinária no dia 10 de 11 de 2022. Ciente, publique-se. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento ordinário 12 e 63 do deputado doutor Jean Freire e outros, solicitando a convocação de uma reunião especial destinada a homenagear o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual e o Fórum de Redidicação de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção aos Adolescentes de Minas Gerais. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Perfeitamente, estou vendo aqui o nosso painel o deputado João Vítor Xavier, questão de ordem. Concedo a palavra a V. Exª ilustre deputado João Vítor Xavier. Deputado João Vítor Xavier. Presidente Dalmo, apenas para registrar o meu cumprimento à mãe do deputado Guilherme da Cunha, aprendi uma frase hoje belíssima do nosso querido deputado Virgínio Guimarães, que às vezes a gente discorda das ideias, mas respeita as pessoas. Eu quero aqui deixar esse registro de respeito à pessoa do deputado Guilherme, apesar de eventuais discordâncias ao longo desses quatro anos e fazer o registro do meu abraço à sua mãe, que certamente educou um cidadão de bem e com princípios democráticos republicanos. e aproveitar também a oportunidade, presidente, para registrar nos anais da casa a minha palavra de respeito por um grande mineiro, que é o Milton Nascimento, que fez a despedida dos palcos da sua carreira neste final de semana em Belo Horizonte, um dos momentos mais bonitos da história, da cultura, da nossa cidade, do nosso estado. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores, se não o maior artista de Minas Gerais. a par do pequeno detalhe de ter nascido no Rio de Janeiro por um acaso, Milton Nascimento é mineiro, de fato, de direito, de reconhecimento de cidadania honorária por parte dessa casa e, acima de tudo, de coração, que é o que mais importa. Mineiro não é só aquele que nasceu em Minas, mas é, acima de tudo, aquele que escolheu Minas Gerais. Então, eu faço aqui o meu registro de carinho, de homenagem, em nome do meu mandato, mas creio que falo aqui em nome dos 77 deputados, dessa extraordinária figura e a Assembleia de Minas não poderia deixar de se manifestar quando um dos maiores artistas da história de Minas Gerais encerra a sua trajetória nos palcos e Minas Gerais viveu um momento de verdadeira catarse no domingo, um momento que vai ficar marcado para a história de Minas Gerais. aqui em nome do meu mandato, mas tenho certeza que contando com a solidariedade de todos os colegas, levar o carinho e a saudação do povo, representantes do povo, um dos maiores artistas da história do nosso Estado. Então, a nossa homenagem ao grande Milton Nascimento por tudo que fez, por tudo que faz e por tudo que representa para a cultura de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela participação de V. Exª. Assim sendo, agradecendo a presidência dos senhores deputados, deputado Guilherme, deputado Virgílio, aqui presente na bancada. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa tarde a todos e muito obrigado. Você acompanhou o deputado Dalma Ribeiro Silva encerrando...